Fala galera, beleza? Sempre atendo aqui na loja um pessoal que está querendo aprender a surfar. Me perguntam quais são os principais acessórios. Aí, pensando nisso, eu pensei em fazer este vídeo para ajudar você que está querendo aprender a surfar. E antes de desenvolver o assunto, queria pedir para você curtir e assinar o canal. Assim o YouTube vai entender que gostou do vídeo e vai compartilhar ele com mais pessoas que curtem o surf como você. No primeiro momento, vou focar somente nos equipamentos essenciais. Lembrando que tem muita coisa para melhorar o dia a dia do surfista. Primeiro de tudo, você vai precisar de uma prancha de surf. Que na minha visão, precisa ser um longboard como esse. Principalmente se você não mora na praia. Este é o tipo de prancha usado nas escolinhas de surf. Ele dá maior flutuação e também ajuda no equilíbrio. Agora que você já sabe qual é a prancha certa, você vai precisar de uma capa para transporte e proteção da sua prancha. Também vai precisar de um lash, de acordo com o tipo de prancha que você vai comprar. Um jogo de quilhas, se a sua prancha não tiver a quilha fixa. Chave de quilha para você colocar e retirar a quilha. Parafina para água quente ou água fria, dependendo da época do ano e de onde você mora. E um raspador de parafina. Para você poder transportar a prancha em cima do carro ou na caçama da picape. O ideal é você usar um rack de fita. E este é o equipamento mais seguro para transporte. Fora estes equipamentos essenciais. Você também vai precisar de uma camisa de lycra. Para poder usar no verão. Pois ela vai te proteger do sol e de assaduras. E de um short john ou long john no inverno. Dependendo da região que você mora. Todos os itens que eu relacionei, você encontra aqui na loja. E eu vou deixar os links aqui na descrição deste vídeo. Valeu!